Olá gente, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou fazer um detergente, que eu estou tentando fazer para vender aqui na loja. Então eu fiz o sabão ecológico, graças a Deus ele ficou duro, 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 eu vou fazer com ele, para não dar problema nas mãos. Aí se vocês quiserem fazer também, eu peguei três pedrinhas, deu mais de 400, eu tentei pesar ali 400 certinho, seriam duas pedras de 200 gramas, mas passando um pouquinho eu acho que não faz mal não, só vai fazer mais espuma. Então eu vou colocar inicialmente 2 litros de água quente, 4 de água quente e vão ser 12 litros de água fria, tá gente? Só que hoje eu vou usar a água de poço, por favor gente, não vai falar que a minha água está suja, porque é água de poço, tá? Então eu vou ralar aqui e vou dissolver, vou acrescentar 180 gramas de bicarbonato de sódio e 200 ml de vinagre de álcool branco, tá? É um detergente simples, não vou colocar corante, não vou colocar nata como eu falei, que é para não dar problema nas mãos, né? Que muitas reclamam que fica com ressegamento e eu já estou preparando já esse tábom aqui com babosa, que serve para um chamonheiro, mas é micose, né? Aquela micose acaba com a micose, se você tiver micose e lavar a louça com ele, pode ter certeza, em uma semana sua micose vai embora. Falo isso por experiência própria, esse dedo aqui estava cheio de micose, graças a Deus, a unha, olha. Caiu toda, eu não posso fazer muito, eu só vou manter ela assim limpinha, tá? Então eu vou fazer agora, vou ralar, tá? Não vou ficar, é... Como é que diz? Não vou ficar ralando com vocês, porque todo mundo reclama que demora muito meus vídeos, né gente? Mas eu já vou mostrar, inclusive eu estou aqui com a bandeja mesmo do sabão ecológico. Então apesar de que aqui ele rala super rápido, tá? Mas aí enquanto eu vou ralando, a água já está fervendo ali e eu vou colocar aqui para dissolver e vai ser super rápido esse nosso detergente também ecológico, tá bom? Então, aí a gente volta já já. Gente, já ralei, agora eu vou colocar aqui os 4 litros de água, né? Vamos ver se vai caber, né? Se não couber eu boto em outro vasilhame, tá? Mas ele já foi ralado, tá? E eu vou lá buscar a água agora, que está fervendo e vou trazer aqui para vocês. Gente, esse vasilhame não vai caber os 4 litros, já vi, já peguei até o balde ali, mas já coloquei aqui a água fervendo para começar a dissolver. Eu estou achando melhor até eu botar no fogo, porque vai mais rápido, né? Só assim tem menos reclamação. Mas vamos lá, gente. A gente não tem conversado, eu não tenho aparecido, batido um papo com vocês, como é que vocês estão? Tenho vindo e colocado só receitas, mas muitos sabem do meu problema, eu tenho depressão e luto quanto é. a ela, né? E então a minha vida aqui dentro de casa. Fazendo agora, então, vocês aí que estão me dando alegria. Assistindo o canal, me dando like. Queria agradecer muito a vocês, que vocês têm me dado força para lutar. Às vezes parece que não, mas um Deus te abençoe, fique com Deus. Ai, eu gosto muito, eu gostei. Isso abençoa muito a vida, edifica muito a vida da gente. Então, vocês têm mandado, têm pessoas que falam, que fazem sabão e já estão começando a ganhar dinheiro, entendeu? Já estão podendo colocar comida dentro de casa, com sabão que eu ensinei. Eu fico super feliz. Só de falar é que eu já estou toda arrepiada. Eu fico super feliz mesmo em saber que, mesmo de longe, estou podendo ajudar. Queria eu. Eu oro a Deus, quando eu oro a Deus, eu falei assim, eu queria ter dinheiro não para poder fazer ostentação, não, entendeu? Mas para poder dar uma cesta básica, quem precisar, poder construir uma casa para quem não tem. Pensamentos que as pessoas hoje, que a gente vai falar, vai falar, ah, hipóquita, é isso, é aquilo. Mas não é. É de verdade mesmo. Esse é o meu desejo. Tanto que todos reclamam comigo e falam que eu vivo só para os meus filhos. Deus, graças a Deus, eu vivo para eles, foi um sacrifício para eu ter filho, né? Eu tive tudo prematuro, tiveram que se serem retiradas prematuras. Então, eu gosto, sempre, minha mãe sempre falou que eu, desde pequena, sempre gostei de ajudar. Sempre fui quieta, calada, ficava debaixo da cama, chupando o dedo. Quer dizer, que desde pequena eu já tenho essa questão de depressão, né? Mas essa é uma coisa que a gente vai vencendo ao longo da vida. Cada um tem sua cruz para carregar, tem, né, seu problema. Tem outros, tem problemas piores, né? Tem outros estão nos hospitais agora. Então, né, não andam. E mesmo assim, saem com cadeiras de roda para vender. Então, cada um carrega a sua cruz, não é isso? E essa é a minha cruz, mas eu vou carregando porque Deus... Eu não estou carregando sozinha, Deus está carregando comigo. E eu queria agradecer a vocês. Não queria chegar só aqui e colocar a receita no canal, entendeu? Eu queria um vínculo de amizade com vocês. Eu ainda não coloquei ainda a página no Face, no... E não fiz muita coisa, porque eu não sei... Para falar a verdade, eu não sei mesmo não, gente. Eu estou aprendendo tudo agora, entendeu? Então, por isso que as chumagens saiam tremidas. Enquanto esse nosso sabão está derretendo. Então, é isso. Eu queria agradecer... Eu queria, não. Estou agradecendo a vocês, tá? Todo o carinho. Todos os beijos que me mandam. Todo o desejo de sucesso. E até mesmo aqueles que criticam, porque eu vejo a crítica. Tem crítica que é construtiva. Porque a gente tem que admitir. Como a menina falou, ah, teu vídeo é muito tremido. Ela mentiu. Não, mentiu. Ela falou a verdade. Eu falei, desculpa, querida. Eu vou procurar melhorar. E é o que eu estou procurando fazer. Melhorar, né? Para isso eu estou criando condições. Estou trabalhando. Estou aqui até chegar ao nosso ponto. Eu vou colocar, gente, isso aqui agora num balde. Nesse balde aqui, ó. No meu baldinho rostinho. Por quê? Então, vai caber os outros dois litros d'água aqui dentro. Não vai caber, tá? Então, já está quase derretendo. Eu vou transportar para cá. Tá? E vou arrumar um jeito para poder filmar para vocês. Só um pouquinho. Ó, gente. Coloquei aqui, tá? No balde. Vou buscar agora o restante dos outros dois litros de água fervente. Para a gente terminar de dissolver. Não coloquei tudo de uma vez só porque poderia ir esfriando. E não iria dissolver tudo. Tá? Vou colocar. Se Deus quiser, vai ficar bom. Deixa eu lá pegar a água. Ó, gente. Estou colocando o restante, tá? Da água. Os outros dois litros. Então, tem quatro litros de água fervente. E agora, mãos à roda, né? Deixa eu ver se ainda tem algum pedacinho de sabão. Tem. Mas como, igual, eu fiz o amaciante e foi derretendo. Esse aqui é super fácil. É o caseiro também. Eu queria dissolver. Acabei esquecendo. O bicarbonato. Meu bicarbonato, ele tá empedrado. Então, eu vou colocar ele agora. Porque a água tá bem quente. E vou dissolvendo. Então, aqui tem 180 ml de bicarbonato de sódio. Tá, gente? Se for medir em colheres, a gente coloca seis colheres de bicarbonato de sódio. Tá? Colheres de sopa, não de sobremesa. Tá? Já começa a engrossar um pouquinho. Ó, tá vendo? Engrossou. Tem aqui. Ó, aqui grossinho, ó. Depois, como eu falei pra vocês. A gente pode borrifar. Apesar de que eu vou botar o vinagre de álcool agora. Mas eu posso borrifar depois com álcool que sai essa espuma aqui. Mas como eu vou misturar com os outros 12 litros de água, não vai ser necessário. Então, agora, vocês vão ver. Vai dar uma reação. Tá? E aqui eu tô colocando 200 ml de vinagre de álcool. Vou colocando devagar. E mexendo. E não esqueça que eu falei com vocês que hoje eu vou usar água de poço. Então, não manda pergunta pra mim, perguntando se eu tô botando água suja ou não. Porque eu não tô botando água suja. É água de poço. Tá, gente? Não é água tratada. Às vezes eu faço as minhas receitas com a água que eu compro. Com a água mineral. Tá? Então, aqui, ó. Ainda tem uns pedacinhos de sabão aqui. E eu quero colocar um pouquinho só de essência de camomila. Eu tenho de limão ali. Mas como o sabão já é feito de limão. Porque as pessoas falam, ah, fica muito cheio de sabão. Bom, gente. Sabão. Tem cheiro a sabão, né? Mas, atendendo a pedidos, eu vou botar a essência. Deixa eu pegar a essência aqui. Pode continuar. Gente, eu quero me corrigir. Que eu errei. São 180 ml. Eu falei 180 ml. E são 180 gramas de bicarbonato, tá? Ó, coloquei duas tampinhas de camomila. Tá? Agora a gente já pode juntar ali. Ó, como é que tá? Vou deixar aqui mesmo. Agora a gente já pode juntar aqui, tá? Agora aqui é água fria, tá, gente? Tem 12 litros aqui, tá? Tem 12 litros. Eu vou misturar. Ah, se eu não faltava essa. Ah, ufa, coube. O que vai acontecer, gente? O que já está acontecendo, né? Ó, como ficou aqui. Eu ainda não vou dar como terminado, não. Porque a gente sabe que sempre engrossa. Então, aqui no total, nós temos 16 litros. 12 com mais 4. Tá? Tá quente ainda, um pouquinho. Por incrível que pareça. Tá? Aí eu volto com vocês, mostrando. Vou deixar descansar. Porque aqui tá parecendo que ele tá raro, né? Então, aí ele vai estar numa consistência boa. A espuma já vai ter descido. Tá? E eu vou mostrar a vocês. Aí, a gente coloca pra vender. Coloca pra ganhar um din-din. Tá, gente? É pra ajudar a gente no orçamento de casa. Tá bom? Eu vou deixar. Daqui a pouquinho eu volto. Quando eu estiver já no ponto dele. Até logo. Um beijão. Olá, gente. Aqui está o detergente do sabão ecológico. Como eu falei pra vocês. Eu deixei um pouco raro. Porque eu sei que ele vai endulçar. Lembra? Eu falei pra vocês. Eu só vou acrescentar aqui 50 ml de laurel. Pra quem gosta de muita espuma. Tá? O meu laurel não é ecologicamente feito por mim. Eu comprei o laurel industrializado. Tá? Então, vou colocar aqui 50 ml. Para fazer um pouquinho de espuma a mais. Confesso que eu estou com vontade de... Olha, ele já vai logo... Encorporando. O que a gente coloca na garrafa. Ele sempre engrossa um pouquinho mais. Eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou fazer um teste ali na panela pra vocês. Pra ver se ele dá brilho. Tá? Lavar o copo. Tá? Então, nós vamos lá agora. Então, vamos fazer agora o teste. Gente, ó. Eu sujei de óleo o copo. Tá? Aqui no escorredor que eu estou achando muito... Tá muito embaçado. Vocês estão vendo? Então, eu vou tentar fazer o teste aqui agora. Não vai tentar não. Eu vou fazer. Ó. Eu gosto de fazer só com o pombril. Não gosto de botar esponja não. Ó. Espuma tem. Tá? Eu não vou botar força. Só jeito aqui. Só repetição. Pra ver se realmente dá. Porque se eu fosse botar força, eu teria que... Fazer isso aqui, né? Então, eu estou fazendo. A intenção é amenizar o nosso cansado. Então, de casa, né? A gente já fica tão cansada. A labuta do dia todo. Então, ó. Então, ó. Acho que uma aqui já saiu meio a escura. Né? Se eu quisesse dar o bebido mesmo, então eu teria que fazer isso aqui, ó. Aí ia ficar uma beleza. Agora vamos ver se limpou, se eu passei no óleo. Ó. Chovendo. Chovendo. Se eu continuasse... Não sei se está dando pra vocês verem. Se eu continuasse areando, ia ficar muito, 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 muito brilhoso. Agora vamos ao teste do copo. Aqui está com óleo. Não coloquei mais detergente, como vocês viram, no bolgril não, tá? Olha, gente. Graças a Deus. O óleo saiu. Tá vendo? Então, tá pronto o nosso detergente do meu sabão ecológico. Tá bom? Então, que vocês fiquem com Deus, tá? Que vocês consigam fazer direitinho. Qualquer dúvida, vocês deixem mensagem pra mim, tá? Eu poderia colocar salmoura, mas eu não quero mais grosso, porque depois ele fica muito grosso. Como eu disse, eu vou botar pra vender. E as pessoas falaram pra mim que preferem assim. Então, assim vai ser, tá? Então, vocês fiquem com Deus. E eu tenho um abraço especial. Mel, eu não esqueci de você. Eu orei por você. No dia 26 de agosto, você fez aniversário, tá? Que Deus possa aumentar ainda mais os seus anos de vida, tá bom? A sua amiga não esqueceu de você. E eu vou deixar um recadinho lá pra você, tá bom? E as minhas outras amigas. Um beijo muito grande. E obrigado por me dar atenção, tá? No canal. Tchau. Gente, eu também esqueci de fazer pergunta a vocês. Se o amasse antes de vocês ficou legal. Porque o meu tá. Entendeu? O meu ficou legal, ó. Não talhou. Tá funcionando. Já usei. E no caso dele engrossar. E no caso dele engrossar, é só vocês acrescentarem um pouco de água quente, tá? Na garrafa. Deixa sempre esse espaço. Acrescente água quente. Acrescente água quente e movimenta. E movimenta. Só fazer isso. E ele vai ficar maravilhoso. Tá cheiroso. A minha roupa tá legal. Tá? Então, eu tô mostrando aqui a vocês que deu certo sim, tá? Não talhou. Não deu nada de errado, não. Tá? Então, aqui. Esse aqui é um amaciante diferente. O meu ficou ótimo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês escrevem pra mim aí. Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o anil que eu tentei fazer. Tá bom? Tchau. Tchau.